... pelo Internacional Polaco, o primeiro, logo aos 4 minutos. Depois de ter apontado o primeiro gol com um excelente cabeceamento, Juskoviak, solicitado de forma superior, desmarcado na área com um belo toque, com o seu pé direito, fez o segundo gol do Sporting aos 15 minutos. O 3-0, um passo soberbo de Balakov, a que Juskoviak respondeu da melhor forma. Estava feito o act-trick do Polaco, hoje em Alvalade. O 4-0 na sequência de um pontapé de canto, já no segundo tempo, aos 38 minutos, uma vez mais, Juskoviak no lance, a atirar à figura de Alfredo, que não sogrou, e Hordanoff, no ressalto, a fazer o golo. Alfredo, que haveria de ser batido no caído do pano do jogo, de novo, por intermédio do Internacional Bulga. 5-0, o resultado com que o Sporting despachou da taça.